Você sabe o que é a agricultura da abundância? Então nesse vídeo eu vou te explicar o que realmente é o método da agricultura da abundância. Então se você gosta desse assunto, já deixa o seu like, compartilhe e marque o sininho aí para você estar atento a todas as novidades que a gente vai estar colocando aqui no canal para você produzir de forma eficiente, sustentável e abundante. Então vamos lá. Então todas as pessoas que trabalham com agrofloresta, muitas das vezes visam o processo de abundância, mas não é toda agrofloresta que é abundante. Então eu estou observando que está tendo muita confusão entre os termos, tá bom? Então agrofloresta não é a agricultura da abundância. O método da agricultura da abundância é o método que eu desenvolvi ao longo da minha experiência, trazendo cinco pilares específicos para esse método, tá bom? Nós temos o que? Temos a agrofloresta como um dos pilares, temos a agricultura sintrópica, a agricultura biodinâmica, os ritmos astronômicos e a minha experiência em mais de 11 anos de prática a campo, como agricultor, como consultor, fazendo e construindo, planejando os sistemas. Então através desses cinco pilares eu sistematizei o método da agricultura da abundância, trazendo esses princípios e esses processos, tá bom? Então várias agriculturas podem querer chegar a um sistema de abundância, mas o método da agricultura da abundância é um método específico, tá bom? Baseado nesses cinco pilares. Então se você quer saber mais sobre o método da agricultura da abundância, eu vou fazer um curso gratuito, onde você vai aprender o passo a passo de como plantar 243 plantas e 15 culturas em apenas um metro quadrado. e saber melhor como funciona esse método, como que funcionam as características, como funciona cada um dos pilares, para que você também possa entender o método e aplicar de forma abundante e sustentável na sua agricultura. Independentemente do foco de produção, independentemente se você quer produzir com fins comerciais, independentemente se você tem milhares de hectares, ou se você tem uma chacrinha, ou se você tem um quintal, um pequeno espaço para produzir. Então eu vou te explicar como você pode estar plantando 243 plantas e 15 culturas em apenas um metro quadrado, mas você vai entender a lógica e vai entender melhor os cinco pilares do método da agricultura da abundância. Então para que você possa se inscrever, clique no botão aqui abaixo, no link que vai estar aqui em algum lugar, tá? Para que você possa se inscrever e garantir a sua vaga e a sua participação. Então se inscreva e eu te vejo no curso gratuito da agricultura da abundância.